Dafra. Rapaz, Dafra foi uma das surpresas desse ano. Eu explico. Primeiro que o Ricardo, meu irmão Ricardo, papo na moto, tava lá e me puxou. Falou, cara, você tem que ver, você escuta aí aqui, porque eu não tinha me tocado que a Dafra tava lá. Porque a Dafra, ela tava no lado oposto dos boxes, que é um corredor. Em um lado tem boxes, do outro lado tem meio que stands, né? Mas não é box. E aí, o Ricardo me puxou, fez, cara, você tem que ver esse escuta aqui. Corre pra cá. Era a ADX 150. A minha primeira reação disse, cara, que doideira, velho. Os caras pegaram a moto com tendência. E, gente, hoje, a tendência das scooters lá fora, sejam chinesas, taiwanesas, japonesas, todas naquela linha adventure, adventure de shopping, seguindo a linha da ADV 150 da Honda. É tendência, gente, não adianta. Por mais que algumas pessoas fiquem falando, ah, é cópia, é cópia, é cópia. Gente, é tendência. É esse o novo padrão das scooters de aventura, que eu acho um nome ridículo. Mas é, aventura de shopping, né? Mas são scooters aí com um curso um pouco mais longo de suspensão pra aguentar a buraqueira, né? E são scooters agora com esse perfil de design. E a ADX 150 não foge da regra. Extremamente bem acabada. Controle de tração. Tudo que vocês veem nas outras. Painel TFT. E um grande diferencial, que é o amortecedor praticamente na horizontal. Ela é monoshoque. Ela não é bichoque como as scooters convencionais que vocês veem. Ela é monoshoque com amortecedor quase na horizontal. Me surpreendendo muito. Com uma bolha que não tem ajuste, tá? Mas, assim, linda. O design meio poligonal. É linda, gente. Linda, linda, linda. Painel, como eu disse, painel TFT. E full LED. Ela vem até com guarda-pó nas bengalas. É linda, tá? Achei bem interessante. Mas, de acordo com a DAFRA, fiz a entrevista com o Ricardo, que é um dos diretores. E o Ricardo, inclusive essa entrevista tá aqui no canal. Ele disse que... Na realidade não é Ricardo. É o Ricardo da DAFRA. Ele disse que essa moto... Eles estão avaliando se essa moto virá para o Brasil. Se eles vão trazer ou não. E eles estão fazendo uma espécie de avaliação. Colocando essa moto à prova lá no evento. Pra fazer um teste do gosto popular. Eles estão avaliando. E eu acredito aí, com o posicionamento do público. Que foi muito positivo. Eles vão decidir a vinda dessa moto. Mas, tudo vai depender de preço. Porque se chegar num preço muito absurdo. Não vai vender. Porque existe aí a Urban 150. Da Shine Ray. Que tá num preço excelente aí. Um preço em média aí 17, 18 mil reais. Já com frete e impostos inclusos. E se essa moto chegar muito acima. Com o valor muito fora. Não vai vender. Até porque a Honda tem aí a confiança da maioria do público. Com a sua ADV 150. A Urban tem que provar o seu valor. A Urban não tá rodando ainda em sua plenidade. Plenitude, na realidade. A Urban da Shine Ray. Ela não está rodando na sua plenitude. Nas ruas do Brasil. Ela ainda tá sendo vendida. Distribuída. Aos poucos. E ainda tem que amadurecer no mercado. Enquanto a ADV 150 já está bem amadurecida. Então a Dafra. Ela tem que chegar com preço competitivo. Lembrando. Eles não confirmaram a vinda dessa moto. Apresentaram também a Dry Ride. Uma moto com 300 cilindradas. O mesmo motor da. Da Citcom 300. Motor de 27 cavalos. Que eu já tive. Esse motor. A moto também com. Controle de tração. Painel TFT. Lindíssima. E também. Piso plano. Bem legal. E também. A nova. Maxine 400. Que. Segundo o Ricardo. Lá no vídeo ele explica tudo. Essa moto. Ela será. Ela virá para o Brasil. Isso é muito bom. Porque. A Maxine 400 já deu. Né. Essa versão já tem anos. Gente. Eu digo para vocês tranquilamente. Que essa versão tem muito mais de sete anos. Tá. Muito mais de sete anos de mercado. A Maxine 400. Mais de sete anos. Nesse mesmo modelo. Nada mudou. Então já. Tá cansadíssimo. A Dafra demorou muito para tirar essa moto. Desse modelo. Né. Desse formato. E eles agora vão atualizar. Vão fazer um facelift. Mas aquela moto que está lá. Que vocês viram no meu canal. Aqui no meu canal. No vídeo. Ela ainda terá um facelift. Então o Ricardo. Ele disse que aquela moto ali. Não será exatamente aquele design. Vai ser uma atualização daquela moto. Né. Com painel TFT. Tudo mais. Tudo que se tem direito. Controle de tração. Moto belíssima. Eu gostei. Tá. Dessa Maxine 400. Lembrando. O catálogo da Dafra. Hoje. É primordialmente. Da linha SIM. Primordialmente. Linha SIM. O que me agrada muito. É um catálogo. Extremamente confiável. Durável. Motos da SIM. São muito confiáveis. E muito duráveis. E por último. Obviamente que tinham lá. As Cruisin 300. Que eu ainda perguntei. Poxa. Vai vir com controle de tração. E aí gente. O Ricardo. Ele não confirmou. Mas. Conversas de bastidores. Eu não estou afirmando. Mas tudo leva a crer. Eu não estou afirmando. Gente. Por favor. Não criem expectativas. Mas. Tudo leva a crer. Que eles estão avaliando. A possibilidade de. Elevar o seu catálogo. Com. Essa scooter. A. Cruisin 300. Com controle de tração. Eu não estou dizendo. Que eles vão fazer isso. Eu sou responsável. Gente. Eu não estou. Eu não estou nem. Afirmando nada. Eu estou dizendo. Que eles estão. Ponderando. A possibilidade de atualizar. A Cruisin 300. Há um pensamento. Há uma ponderação. De colocar. Uma atualização. Com controle de tração. Tá. Eu não estou dizendo. Que eles vão fazer isso. Porque eu sou muito responsável. Mas sim. Eles estão avaliando tudo. Porque o catálogo. Precisa ser atualizado. Para competir. Com motos. Que estão aí. A 350e das ontem. É um espetáculo. E é uma moto. Que está aí. 39 cavalos. Na média. 35. 36 mil reais. E é uma moto. Uma baita de uma moto. E podem ter certeza. Onde tem uma dafra. Tem uma suzuki. Tem uma zontes. Tem uma concessionária zontes. A dafra. De acordo. Até com a pergunta. Que o Edu fez. Para o Ricardo. No meu vídeo. Edu. Do canal Mototrend. Edu fez uma. Uma excelente. Fez excelentes perguntas. Lá. E para quem não. Não assistiu. O meu conteúdo. O Edu. Que é meu amigo. Pessoal. Ele estava lá. O tempo todo. Comigo. Do meu lado. O Edu. O Ricardo. Do Cabral. O Maraquini. Eles estavam lá. Comigo. O tempo todo. Então a gente. Estava junto. Circulando. Edu. Me dando apoio. Edu. Me ajudando. Em relação aos scooters. Porque ele é especialista. E. Edu fez uma pergunta. Então são 40 concessionários. Dafra. No Brasil. Precisa expandir. Então. Muito provavelmente. Onde tem uma concessionária dafra. Tem uma concessionária zontes. Com a 350. Cheirando o cangote. Então a dafra. Ela precisa sim. Melhorar. O seu produto. Mais ainda. Trazendo produtos. Equivalentes. Com controle de tração. Com painel TFT. Então é isso que a gente espera. Na linha Crescent 300. Vamos aguardar aí. Atualizações. E por fim. Mas eu vou. Calma que tem a cereja do bolo. Para vocês entenderem a minha surpresa. Por fim. A NHX 190. Foi. Apresentada. Como. A moto. E aí eu vou colocar aspas. Substituta a Apache. 200. Vocês sabem que a TVS. Não faz mais parceria com a dafra. Em relação a motos. Mas foi ventilado aí. Agora vem especulação. Pode ser que até a própria TVS. Ela monte suas motos. Na linha de produção da dafra. No ano que vem. Não estou afirmando. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que. Há uma possibilidade. Remota. Que a TVS monte suas motos. Na linha de produção da dafra. Que é uma das melhores lá. Da zona franca de Manaus. E é mesmo. E. Para. Para. Colocar no lugar. Para substituir. Essa posição. Que ficou faltando. De uma moto street. A dafra. Ela. Veio com essa proposta. Da NHX 190. Que eu gostei. Porque é a mesma motorização. Da NH 190. Mesma confiabilidade. Gostei da moto. Só um pênalti. Que eu não gostei. E que eu acabei. Esquecendo de comentar no vídeo. Foi uma coisa que eu. Comentei com os meus amigos. Mas eu. Acabei vacilando. E não falei no vídeo. Eu acho que eu não falei isso. Posso ter falado. Mas agora eu não me recordo. O reservatório de fluido. De arrefecimento. Na parte de baixo. É visível. Ficou horroroso. Ficou feio. Sabe. Uma moto que é tão bonita. Algumas pessoas não gostaram. Do escapamento. Mas. Eu não me incomodei com isso. Eu me incomodei mais com. O reservatório de arrefecimento. Na parte de baixo. Visível. Uma coisa meio. Mal acabada. Sabe. Eu não gostei disso. Mas de resto. A moto. Ela vai fazer sim. Sucesso no mercado. E ela substitui. Muito bem aí. A. Apache. RTR 200. Agora. Eu espero que venha. Pelo menos aí. Uma NHX 300. Eles não me confirmaram. Nada disso. Inclusive. O Ricardo. Ele foi. Enfático. Dizendo. Não. Essa moto. Ela não está prevista. E agora vem. O fim. A parte do. O gran finale. Da DAFRA. Eu tive a oportunidade. De conhecer alguns concessionários. Lá. E eu quero mandar. Um beijo. Mas um beijo. Tremendo. Grande. E um agradecimento. Ao Silvio. Da CRC. Motos. Silvio. Ele é um querido. É um cara. Muito gentil. E ele. Ele bateu um papo comigo. Eu. Ele. E o. O Ricardo. A gente conversou bastante. Sobre o mercado. O Silvio. O Silvio. Ele falou muito. O Silvio. Repito. O Silvio. Melo. Da CRC. Motos. Que é o concessionário de São Paulo. Tá. Do interior de São Paulo. Ele. Representa motos. Tanto da DAFRA. Quanto da Shinerei. E o Silvio. Uma pessoa. Que tem uma visão. Muito ampla do mercado. E um cara. Muito. Aberto. Cara que faz pontes. Sabe. Eu acho que eu posso definir. O Silvio. É um cara. Que ele. 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 Ele constrói pontes. E é um cara. Que sabe fazer um bom negócio. E sabe negociar. E além de ser. Um excelente orador. Ele fala bem pra caramba. Se comunica bem pra caramba. Eu acho que ele está até. É. Ele deveria até. Até. Apresentar os produtos dele. Na concessionária. Porque o cara. Ele tem. Um tino. De. De apresentar o produto dele. Muito bom. Que eu enxergo isso. Como algo. Muito positivo. Pra um negócio dele. E o Silvio. A gente conversou muito. E o Silvio me apresentou. Novamente. Ao. Ao. Né. O Ricardo. Que é um dos diretores. Eu tinha muitos anos. Sem falar com o Ricardo. Por birra da dafra. E. Ele fez a ponte. A gente voltou a se falar. Eu e o Ricardo. Que inclusive. Esteve na. Na entrevista comigo. Eu. Eu já tinha contato com o Ricardo. Há muitos anos. Né. E ficamos. Sei lá. Cinco anos sem se falar. Seis anos. Seis anos sem se falar. Mas por birra da dafra. Dafra. Porque eu comecei a criticar a dafra. A dafra se fechou. E. Não quis mais falar. E o Silvio fez essa ponte. E o Ricardo. Meu amigo Ricardo. Meu irmão Ricardo. Foi o seguinte. Eu preciso só organizar a ideia. Aqui. Pra poder dar o crédito. A quem merece. Eu estava lá na Royal. E o Ricardo veio correndo. E falou assim. Cara. Me pegou pelo braço. Vamos lá na dafra agora. Que eu vou te apresentar. Algumas pessoas. E eu. Tá bom. O Rick estava na dafra. Conversando com toda a diretoria. Conversando com todo mundo. E aí o Rick. Canal Papo na Moto. Meu irmão Ricardo. Me levou na dafra. E eu falei com o Silvio. E o Silvio fez essa ponte junto com o Ricardo. Meu irmão Ricardo. O Rick. Gente. Ele tem muita. Ele tem muitas conexões com essas montadoras. Vocês não imaginam. O tanto de conexão que o Rick tem. Com várias montadoras. E o Silvio. Ele. Não somente o Silvio. Como outros concessionários estavam lá. A gente conversou bastante. E aí veio um momento. Que eu estava com vários diretores. Várias pessoas. Várias cabeças lá da dafra. E eu falei o seguinte. Eles estavam lá conversando comigo. E eu. A gente estava numa área reservada lá da dafra. Tipo. Uma área reservada. Para tomar um café. E a gente lá. Batendo papo. E eu disse o seguinte. A dafra. Ela precisa ampliar. Ela precisa crescer. Ela precisa ter mais concessionários. Porque o público. Ele gosta da moto da afra. Claro que tem as pessoas preconceituosas. Que vão falar que a dafra não presta. Que a dafra não tem peça. Que a dafra não quer nem saber. Não quer nem entender. E não quer nem conhecer o produto. E vai dizer que é uma porcaria. Mas é simplesmente por preconceito. Mas as pessoas que. Precisam de uma dafra. Principalmente. Nas regiões. Fora do. Daqui do sudeste. Não conseguem ter acesso. A uma moto boa. Durável. Um catálogo bom. Porque vocês não ampliam. Vocês não querem crescer. E esse é o problema. Vocês não crescem. As pessoas acabam. Tendo muito desejo. Vontade de ter uma dafra. De ter um NH300. Um NH190. Um NHX190. Essas scooters incríveis. Porque são, tá gente. Uma Cruzin 300. Que é linda. Uma Joyride. Que pode ser lançada. Uma Maxi em 400. E a maioria dos brasileiros. Não tem acesso a essas motos. E aí. Um dos dirigentes. Levantou. E explicou. Várias questões de sustentabilidade. Crescimento sustentável. Promote M5. E estendeu o seu discurso. Em contraponto. Do meu questionamento. E eu. Esperei. Essa pessoa terminar de falar. E eu disse. Mas você não está entendendo. O que eu estou falando. Eu estou falando do copo meio cheio. Você está entendendo o copo meio vazio. Porque eu estou dizendo. Que as pessoas desejam. As pessoas querem. É certo que a DAFRA vai vender. É certo que se houver uma expansão. As pessoas vão comprar. Mas a pessoa. Repetiu. Retrucou. Levantou. E foi embora. Nesse momento. Uma das pessoas. Falou assim. Você acabou de falar com o dono da DAFRA. E eu disse. Caguei. Caguei. Se eu. Que sou uma pessoa que estou aqui. Falando. Ele não ouve. Ele não ouve vocês. Ele não ouve ninguém. E é por isso que a DAFRA não vai para frente. Caguei. Então assim. Eu falaria para vocês. Para o dono da DAFRA. Ou para qualquer um. Eu não me importo. Só que imagine. Ele não quer ouvir. E eu ainda disse para eles lá. Eu entendo que vocês querem montar motos. Mas vocês precisam ampliar. Então. É por isso que não vai para frente. Porque. Se o dono. Não quer ouvir. Não quer entender. O clamor de vocês pelas motos. Ele não quer ouvir as pessoas. Ele simplesmente ouve. Fala o que quer falar. Não quer ouvir nada. E vai embora. E dá as costas para quem fala. É assim que a DAFRA vai crescer no Brasil. Porque se o dono. Não quer ouvir. Não quer prestar atenção. No que o público. Você consumidor. Quer da DAFRA. Ou seja. Comprar os seus produtos. Que são bons. Então ele vai continuar. Com suas 40 concessionárias. Vendendo aqui para aquelas pessoas. Que estão naquele entorno. No raio que a DAFRA consegue atender. E é isso. Eu sinto muito. Eu só tenho a lamentar. Porque o produto é bom. Os concessionários estão investindo. Os concessionários sabem que o produto DAFRA. Ou seja. Sim. É um produto de qualidade durável. Mas se o dono não quer ouvir. Não quer prestar atenção. Não quer olhar para o que o público fala. Sequer colocando uma rede social. E ele não quer gastar. Para colocar uma rede social. Eu não sei mais o que falar. Fum 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 mentor. Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só sepulveda Fum, fum, fumentor Organiza só sepulveda Fum, fumentor Fum, fumentor É que fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fú, 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 fumentor Fum, fú, 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 f